Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental. Estou aqui hoje para fazer review de livro da Happy Planner. Esse daqui é o mais novo modelo de livro de adesivos, só que assim né, novo mais ou menos, porque foi no final do ano passado, no começo desse ano que lançou, então já faz tempo, mas eu estou com a coleção completa aqui e vou fazer vídeo de todos para vocês verem. Bom, então vamos às diferenças. O que que muda nesse livrinho? O livrinho antigo, ele tinha o elastiquinho aqui, esse daqui tem o elastiquinho aqui. Por quê? Porque ele não é só de adesivo, ele também tem post-it de um lado e adesivo do outro. Aqui marca 952 peças, 523 peças, 566 peças. Só que isso já conta com os post-its, certo? Então, aqui temos quatro temas, Daydreaming, Missmaker e Supermome. Por qual a gente começa? Vamos no Supermome, né? Então, esse livro de adesivo aqui é mais para mamães e aí ele vem assim ó, com plastiquinho, já para isso mesmo, porque se grudar não vai grudar no adesivo. Então, tem um acetato bem fininho aqui, separando os adesivos dos post-its e aqui a gente tem... Hum, na verdade não é post-it, esse daqui é só listinhas, não tem cola. Vamos ver, esse tem cola até aqui, esse tem cola até aqui, esse capricharam na cola e esse tem cola até aqui. Então, o que faltou de cola nesse, tá tudo nesse. A maior parte deles é cola. Esse copo aqui tá perfeito, né? Eu adorei. Bom, esses são os post-its, esse é um bloco de nota e aqui está os adesivos. Então, vamos virar a capinha de acetato. Temos foil dourado, esse daqui é papel mate, certo? Então, temos quadradinhos, aqui já tá tudo misturado, né? Alguns eles separavam, olha, esse aqui também tem foil, será que todas as folhas tem foil? Porque eu tô abrindo junto com vocês. Eu não foliei ele ainda, nenhum deles. Também é mate e com foil dourado, todos são foil dourados. É muito linda essas letras com foil, né? Foil é vida! Temos, esse daqui não é foil, então temos folha sem foil. Esse não é foil, continua sendo mate. Também não tem foil. Adoro esses adesivos preto e branco, porque eles combinam com qualquer coisa que você for colocar no planner, né? Temos os quadradinhos. Olha aqui, aniversário, esmalte, TV, pra anotar suas séries, o que você está assistindo. Bandeirinhas, viagens. Temos bastante adesivos funcionais aqui, hein? Dentista, médico. Esse daqui já é papel transparente, ó. E é só de letrinhas. Adoro também, eu uso muito esses adesivos só com escrita. E tem vários, ó. E tem vários, ó. Todos é papel transparente. Voluntário, porque as mães normalmente são voluntárias na escola dos filhos. Game day. E aqui, algumas mamães. Que fofinha, com o planner na mão, óculos escuro e sandalinha, super mom. E acabou. Então, esse daqui é o primeiro. Vamos para o próximo, senão também o vídeo fica muito grande, né? Esse daqui é para quem faz artesanato. Olha aqui, esse. O acetato veio desse lado, grudadinho. Então, aqui a gente tem o bloquinho de anotações. Project planner. Então, tem o projeto, a lista de materiais e as notas. Ai, olha esse post-it que lindo. A cola vai até aqui. Esse, a cola vai até o meio. Ai, olha essa bandeirinha. Essa vai, a cola vai até aqui. E esse vai até aqui. Ela é de ladinho, a cola. É uma tagzinha. Ai, gente. Bom, esse daqui tem um livro de adesivo completo. E é a coisa mais linda, né? Olha isso aqui. Não, esse aqui eu vou dar um zoom para vocês verem de perto. Olha isso. É os livros de adesivo. Que coisa mais linda. Olha aqui a menininha. Olha a cola quente. Olha essa máquina de costura com foil. Olha, dá para ver o foil, né? Olha o carrinho. Ai, gente. Que coisa mais lindinha, viu? Temos mais aqui. Coisinhas de planner, costura. Wash tape. Carrinhos. Aqui tem para você fazer listas. Também bandeirinhas. Tesourinhas. Esse já nem tem foil, ó. Aqui veio foil e é rose gold. Olha essas bolinhas. Ai, eu sou apaixonada. Ah, aqui vamos ver. São palavrinhas, ó. Tem alguns que são frases. Esse é frase. Essa é uma frase. Aqui, esse é uma frase. Essa é outra. É isso? Não, é uma lista inteira. Espera aí. Deixa eu chegar mais perto. Ó, esse azul, ele é inteiro. Não, não é não. Tem um corte aqui, ó. Tem um corte aqui. Esse parece inteiro. Esse aqui tem um corte aqui. Esse tem um corte aqui. Esse tem um corte aqui. Então, é bem mescladinho os cortes dele. Não sei se dá para ver na câmera. Mas, são várias frasezinhas. Aqui temos quadro com foil. É aquelas de colocar as letrinhas. Ele imita esse daí. O foil está aqui atrás desse, ó. Esse é dourado. Ai, gente. Olha aqui os livrinhos de adesivo. Olha essas washtapes. Olha que legal. É uma linha, né? Tipo, uma borda cheia de foil. Olha que fofo. Temos mais quadrinhos com frases. Olha essas listas. Gente do céu. Amei. Dá para usar demais isso aqui. Esse daqui é parecido com esse, ó. Deixa eu ver se tem corte aqui, gente. Eu não enxergo. Tem um corte aqui. Então, são dois aqui e dois aqui, ó. São quatro adesivos. Olha esse daqui, como está bem colorido. É papel mate também. Esse já é papel transparente. Adoro esses adesivos de papéis transparentes. Esses são tagzinhas com foil, ó. Bem igual a esse daqui. Só muda as cores. Olha o furador. Que coisa linda. Outro daquele de listinhas. Listinhas com os carrinhos. E uma Miss Maker. Ela está de macacão, tesoura, pincel no cabelo. E não pode faltar planner na mão, né? E agora, por último, esse daqui, que é o Daydreamer. Vamos abrir. Esse já está colado no adesivo. Então, temos a listinha. Temos esse, a cola vai aqui. Esse, a cola está até aqui, ó. Esse, a cola está aqui. E esse, a cola está até aqui. Ai, ele é cheio de bicicletinha e chá. Olha aqui, que fofo. E é aquela palheta bem mais pastel. Bem mais calminha. Essas são mates. Sem foil. Aqui já temos um foil rose gold, ó. Mais um rose gold. Esse não tem foil. Já tem mais quadrinhos, percebe? Os outros tinham mais adesivos variados. Essas bicicletinhas aqui estão lindas. Temos aqui, foil rose gold. Aqui para marcar médico, dentista ou oculista, será? Não tenho certeza. Aqui para marcar água, ó. Favorito, documento, capturado. Corações. Frasezinhas. Controles, ó. Ah, esse aqui é o que você está assistindo, amando, comendo, viajando, opinando e ouvindo. Aqui começam os adesivos transparentes. Olha aqui os esmaltes. Brunch, gente. Brunch é bom demais, né? Aqui florzinhas com foil rose gold. Olha essa bicicleta, gente. Adventure. Está muito linda essas frases. E aqui temos uma daydreamer, que é ela de roupinha bonitinha e o planner na mão. Tem trancinha. E está lindo demais. Gente, eu fiquei apaixonada por esses livrinhos. Eles são bem temáticos e tem tudo o que você precisa sobre o tema. E ainda para ajudar os post-its que ajudam, decoram e fazem tudo o que você precisa, né? Bom, eu gostei. Espero que você tenha gostado também. Se quer ver mais review de livrinho aqui, coloca aí embaixo nos comentários. Hashtag quero mais. E a gente fica por aqui. Se gostou, curte aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.